Bom dia a todos, bom dia a todas. Passo a palavra, quero desejar um feliz 2018, toda a Câmara Municipal de Pentecostes, toda a população de Pentecostes também. Passo a palavra agora ao primeiro secretário, vereador Quinzinho, para que faça a chamada. Alain de Souza Galvão, Antônio Valdarice Braga, Fimiano Pessoa, Antônio Manuel de Almeida Forte, Carlos Roberto Souza Neto Leite, Cláudio Gesso Cacho Souza, Ailton de Souza Castro, Joaquim Rodrigo Oliveira Neto, José Valdés da Silva Mota, José Xavier Filho, Maria do Carmo Sampaio Almeida, Pedro Hermano Pinho Cardoso, Raimundo Oliveira Torres Júnior, Tiago de Caxazevera. Gostaria de constar assim, a presença do vereador Cláudio Jefferson, aqui presente no plenário. Declaro aberta a primeira sessão extraordinária do primeiro período legislativo de 2018. Darei início com a leitura do ofício 405-2017, Pentecostes, 27 de dezembro de 2017. A sua excelência, o senhor Pedro Hermano Pinho Cardoso, presidente da Câmara Municipal de Pentecostes, anunciará, senhor presidente, vimos pelo presente nos termos que determinam o artigo 38, inciso I da Lei Orgânica do Município, convocar a Câmara Municipal em caráter extraordinário para uma sessão a ser realizada no dia 3, quarta-feira, do mês de janeiro de 2018, às 9 horas da manhã, para apreciação e votação do projeto de lei nº 17-2017, que altera a lei complementar nº 809, de 07 de março de 2017, e das outras providências. Certo de podermos contar com o apoio de vossas excelências, desde já apresentamos os nossos votos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, João Bosco, pessoal Tabosa, prefeito municipal. Mensagem nº 17-2017, de 13 de dezembro de 2017. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, estamos encaminhando a esta Augusta Casa Legislativa Municipal o projeto de lei complementar nº 17-2017, que altera uma regra no Estatuto dos Servidores Públicos do município de Pentecoste, para que possa devidamente deliberado pela Câmara Municipal de Pentecoste e Ará. Alteração em tela, ao modificar a redação do parágrafo único do artigo 176, e ao revogar o inciso 3º daquele mesmo artigo, suprime a vedação atualmente contida no Estatuto, no sentido de que os contratados não podem ser novamente contratados antes de decorrido 12 meses do encerramento do contrato anterior. Ocorre que, como o próprio Estatuto já prevê a realização do processo seletivo para a contratação por excepcional interesse público, excepcionado apenas na hipótese de calamidade pública, os princípios constitucionais da administração pública, especialmente da moralidade e da impessoalidade, já se encontrou assim concretizado, sendo desnecessário o decurso temporal previsto no inciso 3º. Em verdade, em um município do posto de Pentecoste, a vedação que ora se propõe suprimir pode, inclusive, prejudicar o interesse público, na medida que tem o potencial de, eventualmente, alijar da seleção uma quantidade suficiente de profissionais habilitados para o fim a que se destina em cada caso. Assim, como essas breves considerações, venho submeter o projeto em tela à indispensável apreciação desta edilidade, solicitando regime de urgência urgentíssima na tramitação da votação e presente proposta. Ante o exposto, convicto do compromisso desta Casa Legislativa em tomar parte com responsabilidade, neste momento histórico, para o serviço público de Pentecoste, subscreva-me. Pentecoste, 13 de dezembro de 2017, João Bolso Pessoa Tabosa, prefeito. O projeto de lei municipal, número 17, de 13 de dezembro de 2017, altera a lei complementar, número 809, de 7 de março de 2017. O prefeito do município de Pentecoste, Estado do Ceará, no exercício das atribuições conferidas pela Constituição Federal de 1988, pelo artigo 44, parágrafo único, inciso 8º, artigo 45, inciso 2º, da Lei Orgânica do Município, submete a apreciação da Câmara de Vereadores e projeto de lei complementar subseguinte. Artigo 1º. O artigo 176, da lei complementar, número 809, de 7 de março de 2017, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 176. Terceiro revogado, parágrafo único. A inobservância do disposto nesse artigo importará, na rescisão do contrato, sem prejuízo de responsabilidade administrativa das autoridades envolvidas na transgressão. Artigo 2º. Fica revogado o artigo 176, inciso 3º, da Lei Complementar, número 809, de 7 de março de 2017. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Passa do Poder Executivo Municipal de Pentecoste, aos 13 de dezembro de 2017, João Bosco, pessoal de Tabosa, prefeito municipal. Quero saudar aqui todos os funcionários da Secretaria Municipal de Educação, todos os professores, todos os auxiliares professores, e perguntar aos senhores vereadores se podemos, se o secretário de Educação, o senhor Régis Gomes, pode falar por 10 minutos na tribuna para falar sobre o projeto de lei. Se sim, permaneçam como estão. Convoco agora o senhor Régis Gomes, secretário de Educação, a fazer uso da tribuna. Senhor presidente, inclusive, pela ordem, eu gostaria de solicitar, caso o presidente do sindicato esteja presente nesta casa, que ele também possa fazer o uso da tribuna para esplanar o ponto de vista na defesa dos servidores públicos, por gentileza. Sim, pera. Então, tem a tribuna agora, o senhor secretário Régis Gomes. Um abençoado dia, um abençoado momento a todos e a todas. É com extrema felicidade que estamos aqui presentes hoje a esta casa legislativa, a esta casa do povo de Pentecoste. Gostaria de saudar a todos os queridos Zé Diz, nobres vereadores, representantes do povo de Pentecoste e que, diga-se de passagem, vem fazendo um trabalho diferenciado, um trabalho belíssimo em prol do povo de Pentecoste, em prol dos nossos munícipes. Então, em nome do querido presidente aqui, Pedro Cardoso, eu saúdo a todos os demais. Saudar aqui ao professor Valdenir, não se encontra no momento, mas então, em nome dele, saudar os representantes aqui presentes do Sindicep, do Sindicato de Servidores Públicos Municipais de Pentecoste. Temos ali a professora Nete, o professor Antônio Alves. Saudar a todos os professores e professoras aqui presentes e que neste momento buscam os seus direitos e a gente fica muito feliz com a presença de vocês, que a gente percebe uma mobilização realmente dos servidores em busca de melhorias e quando isso acontece a gente vê realmente a força do povo. Saudar aqui a imprensa em nome do Zé da Léguinas, do André Bárcio, Barros e do Amadeus que fazem o Sistema Léguinas de Comunicação e que neste momento também levam esta sessão para todo o município de Pentecoste, enfim, para todo mundo através da internet. Estamos aqui neste momento para explorar e explanar sobre o Estatuto do Servidor de Pentecoste. Em tese, falamos primeiramente sobre o artigo 170 que dispõe sobre a contratação de temporários e que seguindo o próprio Estatuto do Servidor no ano de 2017, tivemos pela primeira vez na história deste município a contratação de profissionais do magistério por meio de seleção temporária. Abrindo desta forma vacância para que profissionais entrassem no serviço público pela porta da frente. Um diferencial da gestão municipal que tem à frente o prefeito Boço que tem essa preocupação e que desta forma acaba com o sistema arcaico no qual muitos dos profissionais adentravam por uma espécie vamos supor e usar o termo pejorativo favor os favores. Isso mudou desde o ano de 2017 e que daremos continuidade neste ano de 2018 tão logo lançaremos o edital ainda este mês de janeiro para que tenhamos novamente a contratação de profissionais do magistério para compor as vagas da educação do município de Pentecoste. Estou falando da educação mas sabemos que teremos vagas também nas outras secretarias e nas demais. No entanto só posso falar com propriedade da pasta qual no momento estou gestor e teremos vaga para professores e auxiliares de professores. A partir do artigo 170 que fala sobre a contratação temporárias falamos e dirigimos ao artigo 176 na qual no seu inciso 3 ele fala que os profissionais que assinaram um contrato e que findam eles só poderão novamente assinar um novo 12 meses após o término do primeiro. Vamos ter como exemplo os profissionais que fizeram a última seleção findaram o seu contrato no dia 31 de dezembro de 2017. Portanto seguindo o estatuto do servidor como ele está hoje só poderão novamente fazer a seleção ou assinarem um novo contrato com o município de Pentecoste a partir do dia 1º de janeiro de 2019. O que seria para nós gestão municipal e secretaria de educação catastrófico porque nós primeiramente iríamos perder grandes professores grandes profissionais profissionais que vivem o dia da sala de aula que conhecem realmente a profissão por excelência e que prestam o seu serviço com primazia. Em contrapartida e ao mesmo tempo iríamos perdê-lo e também estaríamos proibindo-os ou deixando-os sustando o direito que lhe cabe de prestar uma seleção. Então peço encarecidamente a todos os nossos queridos adios que aqui se encontram casa cheia hoje em uma extraordinária a gente fica muito feliz de ver realmente a responsabilidade que essa Câmara tem para com o povo de Pentecoste hoje é a primeira sessão do ano como eu disse em caráter é extraordinário mas que a gente tem aqui 100% de presença né e que a gente pede novamente que os nobres vereadores vejam a situação destes profissionais vejam a situação da educação de Pentecoste e jamais gostaríamos de ficar sem esses professores que tem feito a diferença na educação de Pentecoste feita a diferença não somente no ano de 2017 afinal temos ciência que a educação não funciona como um passe de mágica e um estalar de dedos tudo acontece a educação é gradativa a educação acontece com o longo do tempo e ano após ano então peço novamente vamos dar oportunidade a esses grandes profissionais para que eles possam novamente estar concorrendo a vaga e que eles possam através desse processo seletivo sério e que pode ser acompanhado por todos de forma aberta para que eles possam realmente estar se candidatando e que eles possam novamente estar contribuindo com a educação de Pentecoste o meu bom dia a todos fica aqui também os meus votos de um abençoado 2018 que possamos ter um ano repleto de paz de sucesso e principalmente de saúde a todos nós que aqui nos encontramos e aos nossos familiares fica aqui o meu recado que possamos após esse momento retornarmos em paz aos nossos lares e ao nosso seio familiar bom dia obrigado senhor secretário então atendendo a solicitação do vereador Alan Galvão gostaria de saber se o senhor Valdemir quer fazer usar a tribuna ou se o senhor Valdemir não então pronto então dar início agora a leitura dos pareceres convoca aqui a vereadora Valdelice por favor vereadora para fazer a leitura do parecer da comissão de constituição e justiça senhora vossa excelência como relatora o vereador quer fazer alguma indagação sobre o projeto quer usar a tribuna o vereador tem alguma indagação a fazer então então pronto vereadora então convocar a vereadora agora fazer usar o vereador Valdemir fazer usar a tribuna bom dia a todos e a todas gostaria de primeiro agradecer a Deus por um novo ano que nós estamos iniciando pedir muita força coragem e sabedoria para nós que estamos aqui representando o povo de Pentecoste gostaria de saudar os senhores vereadores em nome do vereador Torres saudar todos presentes no plenário principalmente os professores em nome da professora Francisca a Francisca do Seudão e saudar a cada um de vocês aqui presentes nosso secretário de educação que tem desempenhado um excelente trabalho no município de Pentecoste presidente do Sindicep ao meu querido esposo João Flávio dizer para vocês que eu preferi hoje vir fazer a leitura do parecer aqui até para dizer para vocês que a gente fica muito feliz em ver vocês aqui ontem eu vi algum comentário na rede social amanhã vai ter uma votação lá na câmara tem que saber o que é muito bom que vocês chegaram aqui silenciosamente para nos ouvir para nos dar uma opinião e a gente precisa dessas opiniões nós estamos em recesso não era para a gente estar aqui hoje nós estamos aqui hoje pelo motivo que nós aprovamos aqui o estatuto vindo do poder executivo que as nossas leis tem falhas principalmente quando é uma lei grande com muitos artigos mais de 200 artigos mas que é por isso que eu sempre digo como disse na iluminação pública se vota pensando no bem da população se ao longo do caminho se for vendo que está prejudicando como o inciso 3 do artigo 176 está a gente se reúne novamente para retirar esse artigo estaria prejudicando os profissionais que passariam pelo processo seletivo é o artigo é o inciso 3 do artigo 176 como bem explicou o Reggio estava dizendo que quem passou pelo processo seletivo um ano de 2017 teria que passar todo 2018 sem poder concorrer a um processo seletivo isso está dizendo uma lei municipal porque a constituição dá essa garantia a vocês então a nossa intenção hoje é essa de garantir vocês concorrerem vocês passarem e não prejudicar vocês mas fico feliz e quero que sempre que tenha votações aqui nós temos sessões todas as quarta-feiras à noite um horário mais fácil até para vocês virem que vocês venham participar perguntem cobrem porque foi para isso que vocês elegeram os representantes de vocês e nós somos humanos erramos muito principalmente quando não temos as pessoas para nos ajudar para nos dizer não assim é melhor a opinião de vocês é muito importante então para mim é um dia grato e feliz que a gente possa iniciar 2018 nesse tom então agora eu vou passar a leitura do parecer da comissão de constituição e justiça parecer número 1 de 2018 projeto de lei complementar número 17 de 2017 de 13 de dezembro de 2017 do poder executivo municipal altera a lei complementar número 809 de 7 de março de 2017 relatório traça-se um exame da proposição contemplada no projeto de lei em epígrafe de autoria do poder executivo que altera a lei complementar número 809 de 7 de março de 2017 lido na sessão plenária o projeto foi encaminhado para a comissão de constituição e justiça para proferir o parecer conforme o artigo 51 do regimento interno análise o projeto é de iniciativa exclusiva do poder executivo conforme preconizado no artigo 45 inciso 2 da lei orgânica do município devendo processar sobre o regramento das leis complementares consoantes previsto no artigo 44 no inciso 1 desta feita o projeto de indicação não contém o projeto de lei não contém nenhum vício legal ou inconstitucional portanto o presente projeto não esbarra nos ditamos constitucionais voto entendemos que o presente propositura é legal está apto a tramitar regularmente perante a igreja casa de leis por isso voto pela sua aprovação salas das sessões 3 de janeiro de 2018 relator Antônia Valdelice Braga firminha pessoa a comissão de constituição e justiça em sessão realizada em 3 de janeiro de 2018 aprovou o parecer da relator vereadora Antônia Valdelice Braga firminha pessoa favorável ao projeto de indicação do proveto de lei em epígrafe relatório que ocorre que o próprio estatuto já prevê a realização de processo seletivo para a contratação de profissionais no seu artigo 176 o inciso 3 prejudica pois os profissionais aprovados em processo seletivo não poderiam novamente ser contratados antes do decorrer 12 meses do encerramento do contrato anterior estiveram presentes os vereadores Quinzinho Valdelice Braga Alain Galvão e Roberto Leite sala das comissões 3 de janeiro de 2018 esse é o prazo da comissão de constituição e justiça muito obrigado senhora vereadora mais alguma indagação a fazer algum vereador então daremos início a votação peço ao vereador Zeca Mota que se faça presente aqui vereador perguntar aos senhores vereadores quem tiver de acordo com a aprovação do projeto de lei complementar municipal número 17 de 13 de dezembro de 2017 que altera a lei complementar número 809 de 7 de março de 2017 se quem tiver de acordo permaneça como está projeto de lei complementar municipal número 17 aprovado sem ressalvas quero desejar a todos os senhores e senhoras que não participar do processo seletivo de 2018 uma boa sorte tanto os que estão agora como os que vão participar todos uma boa sorte que façam da nossa educação um exemplo para todo o Ceará como está sendo sendo feita a nossa educação a cada dia mais quero parabenizar o secretário Regis Gomes desejar um feliz feliz 2018 agradecer ao blog notícia de Pentecoste pela cobertura de todo o ano 2017 já por agora 2018 no mais só agradecer e declaro encerrada a primeira sessão extraordinária primeiro pelo Legislativo 2017 muito obrigado muito obrigado Tchau